O Melhor Pêssego de Ponte de Lima Pois é, estamos num novo episódio, desta vez estamos em Spauzende, diria que Spauzende é a minha segunda casa, porque os meus pais têm cá casa de feiras há muitos anos, lá há 20 anos, muito engraçado, porque não está vendo, e quem conhece Spauzende sabe perfeitamente que, pá, posso dizer que é tão provável não estar vendo em Spauzende do que o Alex, por exemplo, comer saladas ao jantar. Pensava que era atender o telefone. Ah, não, 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 ele também nunca atende, mas não, 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 é mesmo a ter uma refeição saudável ao jantar. Desculpa, mano, desculpa, tinha que dizer isto. Pronto, estamos em Spauzende, mas a verdade é que não é para entregar o pêssego de Spauzende, mas sim o pêssego de Ponte de Lima, basicamente pediu à amiga para ir com ela à pó, para uma consulta, e que passava um Spauzende para tirar umas fotos. Eu já estou a ver ali a tirar as fotos, com aquelas posiçõesinhas da... Vocês já sabem como é que é, portanto, já as vi, entretanto, elas estão ali a andar, nós agora vamos, vamos continuar a andar, e vamos apanhar a Cristiana, que vai aparecer agora aqui no Instagram, não sejam já fanfarrões, não precisam de ir já ao Instagram, podem ir ao Instagram quando terminar o vídeo, e, portanto, hoje, embora estejamos em Spauzende, é para entregar o melhor pêssego de Ponte de Lima. Oh menina, olá, quem é que é que é que é a Cristiana? Estás boa? Olá, chamo-me Diago, não sei se sabes quem sou ou não, se não sabes quem me interessa. Mais ou menos. Mais ou menos? O que é que sabes? Diga lá. Minha Instagram. Já vais escolher. Conheço de algum lado, mas não sei de onde. Não sei de onde, já vai. Também não há problema nenhum. Isto é tudo combinado. Na verdade, eu vi que estavas aqui já a tirar as fotos que vocês viram nas vossas posições de cenas, para o rabo ficar mais com isso. E a verdade é que isto, ela não vai a consulta nenhuma. Ela disse-te que ia à POVA numa consulta e que aproveitavam para passar em esposentos, esposentos é bonito, para tirar umas fotos e tal, mas não. Na verdade, eu vim do Porto e vocês viram de Ponto de Lima, sem tu saberes. Ficou-me a fazer uma rúbrica que anda a dar um troféu, um prémio a uma pessoa de cada cidade do país. Houve pessoas que me enviaram o teu Instagram, a tua própria amiga fez a proposta e eu achei que deveis receber esse prémio, portanto estou aqui para te dar o melhor desse do Ponto de Lima. Diana, está entregue. Obrigada. Não estavas a contar com isto, pois não, não estavas a contar com isto. Pronto, olha, estou a ver que tens aí essas unhas todas... Passionistas, sim. É, muito bem, isso deve ser perigoso, na verdade. Isso deve ser muito perigoso. Pronto, ah, eu disse, eu estava ali a dizer ao bocado que isto está exposendo e não ter vento que era quase impossível. Agora já está a levantar aqui uma brisazinha só por causa das merdas. Então e o que é que te fazes, Cristiana? Eu trabalho numa fábrica na banheira, na barbota. Ok, tens que idade? Tenho 21 anos. 21 anos? Pô, estás mesmo próximo da tua câmara, meu? Tenho que ser. Não queres ficar assim? Não, não, tem que ser por causa do som. Ah, é por causa do som, ok, depois por causa do vento, não é? Olha, Cristiana, pronto, isto agora. Vamos já passar à parte que interessa, que é a parte que os gajos... Porque este 90% do público acredita que seja masculino, não é? Depois há uns 10%, que são as miúdas que depois querem ver a última parte, que é para dizer quais são os exercícios preferidos de glúteo das pessoas que eu estou a entregar o troféu. Para depois ficarem com o rabo como ao vosso, no fundo. Portanto, neste momento agora, sem merdas, vai entrar aqui as fotos do peso da Cristiana. Portanto, vamos lá, vamos lá, não vou demorar mais tempo. Podem, podem... Estou só a fazer tempo, só para meter nojo. Eu sei que vocês estão mordinhos, mas tenham calma, tenham calma. Agora sim, bora lá. Pronto, então olha, o que é o erro que tu faças? Quero que tu me envias um vídeo filmado na horizontal com os 3 exercícios preferidos para glúteo. Pronto. É isto. É isto. É isto. Umas calças justinhas, se é possível. Tudo possível. Perfeito. A pessoa achas que é possível, ou pá, o pessoal lhe agradece lá em casa. Sim. E é isto, e é isto. Pronto. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Não, não. Obrigada pelo clube. Acho que é original. Há muitos peças em Ponte Lima? Há bons. Há bons? Esquece-nos lá. Há bons peças. Ok. Carecas. Há bons. Exato. Pronto. Olha, muito obrigado. Obrigada a ele. Cristiana, aquele abraço meio cringe de Covid, não é? E pronto. E é isto. Estamos na próxima cidade. Não sei qual vai ser. Vocês irão ver em breve. Portanto, é isto. Vou estar aqui com mais merdas. E vão todos para o caralho. Ave Ponte Lima. Oh yeah! Transcrição e Legendas Pedro Negri